Nada como fazer um piquenique na floresta Aqui sozinho Completamente sozinho Um piquenique não seria perfeito sem Deliciosos burritos de feijão com molho agridoce O cheiro delicioso desses burritos tá tão excitante Que se eu fosse mais velho bateria um agora mesmo Acho que tô apaixonado Vocês sim que são espertos e engraçados Ao contrário daquela guria que até esquece um nome O cheiro desses burritos tá bem forte Ainda bem que não tem ninguém por aqui para me pedir um Azulcilla? Azul? Azulcilla sentir cheiro de burritos com molho agridoce Azulcilla Melhor eu cair logo de boca nesses burritos antes que esfriarem Azulcilla 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 Mas que porra é essa? Azulcilla quer burritos com molho agridoce Esses burritos são meus Suma daqui Azulcilla com fome E eu com isso Vai se foder Respeite minha autoridade Azulcilla com fome Azulcilla quer burritos com molho agridoce Esses burritos são meus Esses burritos são meus Suma daqui ou vou fazer você comer seus pais Azulcilla com fome Azulcilla quer burritos Azulcilla azulcilla agridoce Mandei você sumir porra Azulcilla azulcilla agridoce Eu vou me virar por um segundo e depois quero ver você longe daqui Onde estão os meus burritos? Devolva já os meus burritos sua vagabunda filha da puta Os burritos estarem em barrigina de Azulcilla 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 agridoce Pois saiba que eu vou tirá-los daí Esses burritos me custaram 10 contos cada um Vou aproveitar que tenho ossos grandes para dar um encontrão nela para ela cuspir os burritos Azulcilla Azulcilla Os burritos são meus Ah quem é o esperto agora? Azulcilla mamãe Espera aí, ela disse mamãe Azulcilla 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 Fudeu Que merda Que merda